Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Chiqueiro, não é? É, o Chiqueiro Criação de ovinhos É, o jovelhinho Em relação à vegetação, caracteriza a Capim É, já caracteriza É Mandacaru Mandacaru Chique-chique ali Chique-chique A Capigueira Capigueira Aqui nós estamos Dentro do semiárido A região semiárido No foco mesmo No foco No épicentro A região do Cariri Do Curimataú Nós temos parte do Curimataú aqui ainda Nós estamos no extremo Do Curimataú Do Curimataú No início do Cariri Estamos no Curimataú ocidental Então, eu estou aqui hoje Com o objetivo de produzir algumas matérias Sobre a Caatinga Uma vez que amanhã é o dia da Caatinga, não é isso, Zé Bento? E eu trouxe aqui o professor Zé Bento Salientando que ele não é professor dessa área Mas é um homem que tem muita vivência no semiárido No semiárido, na Caatinga É um homem que trabalhou bastante a vida toda com as classes sociais A agricultura familiar Chegou a ser prefeito da nossa cidade Tem muito conhecimento com o bioma E aí hoje ele vai fazer aqui Uma explanação Baseado nas informações que ele tem E os conhecimentos que ele tem Para cumprimentar você, Elisa A gente tem Uma origem na zona rural Como filho de agricultor De pequeno agricultor E nascido na zona rural E passado um bom tempo Na zona rural Como se diz, aprendemos a caminhada Trabalhando na zona rural Na roça Com criação de animais Com produção de lavoura E com a convivência no semiárido E a convivência com esse nosso bioma Caatinga Que parece um termo meio estranho, né? Mas é um entendimento técnico e compreensivo Do ponto de vista da característica da natureza Da nossa região O bioma Caatinga Ele é Considerado Bioma Caatinga E Caatinga Vem de Tupi-Guarani E quer dizer mata branca E por que que a mata é branca? Por conta da seca É a questão da semiaridez da nossa região Aridez quer dizer seca Que não tem água Que não tem essa coisa Não é o nosso caso Nós chamamos de semiárido Nós ainda temos água E aí nós temos uma região Uma área muito grande no Nordeste Para você ter uma ideia Que nós temos o nosso território A nossa área territorial do Nordeste É um milhão e quinhentos e cinquenta e oito mil quilômetros quadrados É muita terra E o bioma Caatinga Ele corresponde a Na nossa região Oitocentos e quarenta e quatro mil quilômetros quadrados Quer dizer É uma área muito extensa Muito extensa Né? E nessa área muito extensa Nós temos uma diversidade muito grande de situações De situações E aí o nosso bioma Caatinga Ele está Dentro dos nove estados Basicamente dos nove estados do Nordeste Né? Os estados que compõem o Nordeste Que é a Paraíba Rio Grande do Norte Pernambuco Alagoas Maceió Segipe Ceará Piauí E Maranhão Bahia também, né? E uma parte de Uma parte de Minas Gerais Que é o Vale do Jequipinônia O Norte de Minas Gerais Está Considerado como A parte do Nordeste E quando o bioma também alcança Esse bioma também alcança Agora Tem umas coisas interessantes Que é para você ver Por quê? Quais são as características Assim É Desse bioma Dessa Caatinga É a vegetação Por exemplo, né? Nós temos uma vegetação Própria É O mostruário Vamos dizer assim Uma visualização Diferenciada Por conta É Do baixo Índice Pro biomédico Vamos dizer assim Né? Por pouca chuva Por conta da pouca chuva, né? Então você tem Uma vegetação A nossa flora Como por exemplo Nós temos aqui O mandacaru Está ali o cardeiro, né? É isso Aqui ele conhece como cardeiro O mandacaru Veja que ele não tem folhas Verdes como a outra vegetação, né? É isso Ele é um Muito feio É um cato Com bastante espinho E bastante resistente a seca Temos também Aqui o chique-chique, né? Resistente a seca Temos também o chique-chique Que é outra planta característica Do bioma caatinga Temos também a palmatória Aquilo lá, ó Serve como vegetação Essa vegetação Ela serve Como alimentação animal Tanto o chique-chique Como a palmatória Como o mandacaru Ali ao lado Nós temos um pé de facheiro Lá na frente Temos um facheiro também Tudo isso São cachos São característicos São plantas características Do bioma caatinga Temos também O umbuzeiro Está aqui Nós temos Abaixo do umbuzeiro É umbuzeiro Que faz parte Da Vegetação Do bioma caatinga São plantas resistentes A seca Resistentes a seca E aí nós temos também Todo outro conjunto De plantas Ainda aqui da região Como por exemplo Aqui dessa vegetação Como as árvores Outras árvores Como a caatingueira Catingueira Ó Uma árvore Porto maior Porto maior Compõe A vegetação Né E o macapu Nós temos A arueira Aqui um pé de arueira Ó Nós temos Um pé de arueira Aqui ó Esse grande Esse alto Esse alto aqui Um pé de arueira É novo ainda Mas faz parte Da vegetação Que compõe E nós temos aqui Uma planta Chamada Pereiro Pereiro Né Pereiro Típica do Semiano Típica da nossa região A jurema E a jurema Essa jurema Ela consegue muito espinho Ela é uma árvore Que tem muito espinho Nos seus gais Nos seus gais Nos seus gais É melífera E as abelhas Quando estão na pré-exploração As abelhas Utilizam bastante E tem outra planta Também que é Mais rasteira Mas é também Naquela região Chama-se Marmeleiro Marmeleiro Ó O marmeleiro Produz essa semente E essa semente Aqui Né Ela serve Por exemplo A ribaçã Arribaçã Arrolinha Arribaçã Principalmente por causa Do tamanho da semente Arribaçã Quando tem muito Marmeleiro No período Ele está começando A maturar Ele vai Jogando a semente Aí é uma alimentação Forte para a questão Da arribaçã A gente vai vendo Isso é uma coisa Muito importante Esse conjunto Dessa vegetação É exatamente É que vai Vamos dizer assim Respaldar A nossa fauna A nossa fauna Se não tiver Se não tiver A vegetação Não vai Existir basicamente A nossa fauna Né E isso vem Acabando Na nossa região A fauna Por que Vamos chegar lá E a outra coisa Também Se não tem A vegetação Também tem Outro problema A questão Da água Né Onde se acabou Com a vegetação A gente viu A gente viu Que o problema Da água Da falta D'água Se agravou Se agravou Então Nós não vamos Ficar aqui Conversando Fazendo uma discussão Acadêmica Em cima disso aí Mas aproveitar O espaço Só para Colocar Que nós temos Uma riqueza Muito grande Na nossa região Do Cariri Do semiárido E no nordeste Que é o bioma Caatinga Né Porém Esse bioma Ele vem sendo Atacado Foi atacado Fortemente No passado E ainda Continua De certa forma Sendo agredido Por conta Da ação Nociva Do ser humano Em busca De tirar Fazer a exploração Econômica E aí O que é que se fazia No passado Se tirava Grande parte Da vegetação Vendendo A lenha Vendendo a lenha Vendendo a lenha A gente prevenciou Para padarias Né Para Queimar Tijulos Para As Cerâmicas Né Cortando Muito E sem fazer Um trabalho De reposição De reposição Ainda O próprio processo De criação De animais Na nossa região Também foi um agravante Por quê? Por conta das Extensões de seca Grande parte Dos produtores Pequenos produtores Inclusive E quem tinha Propriedade maior Alimentavam os animais Explorando A vegetação Ou seja Queimando o chique-chique Que não tirava Cortava Para triturar E dar para os animais Ele fazia aqui O que ele chama De coivara Na linguagem Do caririzeiro Tomar tudo Cobria com o mato Tocava fogo Passar O espinho Queimar o espinho Tanto o chique-chique Quanto a palmatória Quanto a palmatória E a macambira também E a macambira também A macambira também Aqui nós temos Macambira aqui embaixo Por ali Certo? Então essa forma De exploração Do bioma E dessa vegetação Isso foi Gradativamente Comprometendo Essa área Importante do bioma Que é A vegetação Uma observação Muitos queimaram Por necessidade Por conta das secas Não tinha comida Para dar o gado É, mas foi também Se valiam dos cactos Sim Mas foi também A forma De fazer O que a gente discute Não é a utilização É a forma da utilização Da utilização Por exemplo Se eu chego aqui E corto esse pé de chique-chique Tiro Deixo sua base De ele continuar Se reproduzindo Digamos Eu trago ele para fora Aço esse chique-chique Aqui fora Eu estou usando O chique-chique Mas estou Prezendo a possibilidade De ele reproduzir Mas o senhor chega aqui E faça um fogo Aqui em cima Eu não só uso Eu mato Eu faço a extinção E aí foi que aconteceu Muito Com a macambira Com o chique-chique Com a palmatória O cardeiro não Ainda assim Cortava o cardeiro Podava Tirava o espinho E cortava Miúdo Para botar para os animais Era menos agressivo Mas essa outra área De produção A macambira Como a gente já falou Isso era um processo Muito lindo Além de você Fazer uma queimada Muito grande Que muita vez o pessoal Cercava Botava o fogo Passava e queimava Toda uma área enorme De madeira Toda vegetação Que está ali em volta Prejudicada Prejudicava ali no entorno Então Nesse sentido A ação humana Ela teve um efeito Muito negativo Muito negativo E aí Como eu estava Dizendo no início Se você não tem vegetação Compromete Sobre maneira Todo sistema De Produção da água Vamos dizer Produção da água Armazenamento da água Amazenamento da água De preservação Da riqueza Da água Essa coisa toda Porque não tem A vegetação E compromete toda Uma área de produção A outra coisa A nossa região E aí a gente foca Na região do nosso Cariri E Curimataú Principalmente Onde nós estamos É Uma região Que o índice Proviométrico É baixo Quase sempre Né Quase sempre E além de ser Um índice Proviométrico Não muito elevado Né Ele é Descontínuo Ele não tem Continuidade E ele tem Uma variação Muito grande De região Para região Não é nem região Aqui por exemplo Aqui tem vez que chove 40, 50 milímetros Daqui a 2, 3 quilômetros Não choveu nada Quer dizer Você tem essa Descontinuidade É Das chuvas Né E Ainda assim Às vezes chove Um período Chove muito forte Muito forte E depois Para Da hasteagem Vem o veranico Passa 30, 40 dias Sem dar um pingo d'água Então essa situação Esse sistema Proviométrico Para a questão Da produção Da lavoura Produzir Grãos Para nós aqui É bastante comprometedor É muito complicado Né Complicado Porque você não consegue Enraizar a planta E Ter a umidade Necessária Para ela fazer Todo o processo De germinação Processo de germinação E o processo De produção De produção Eu estou trazendo Eu estou trazendo isso Não é para dizer Que o nordeste Ou que o bioma Catinga É Não é Viável Eu não estou Colocando essas limitações Para negar O potencial Que tem o nordeste E o potencial Que tem o bioma Mas para chamar a atenção Que nós Ser humano E principalmente Nós que habitamos Nossa região Norteste Que habitamos Nesse bioma E principalmente Na região do Cariri Do Ceridó Do Purimataú Que são regiões Né Muito mais intensa A questão da semiaridez Né É preciso a gente Repensar Sobre maneira A relação Com esse bioma Né A relação De produção Na nossa região Semiárida Né Como é que a gente vai Repensar isso Para estabelecer Uma forma de convivência Saudável Quando a gente possa desenvolver Mas fazer o bioma desenvolver Quando a gente possa desenvolver Mas fazer a natureza progredir Né Se não houver Uma modificação Na maneira Da nossa relação De produção Na nossa relação De convivência Com essa região Cada vez mais Vai entrando Em colapso A possibilidade De produção Da nossa região Né E aí a gente vê Nós temos aqui Um índice pro geométrico baixo Basicamente O nosso lençol freado Também Muito Muito Diversificado E predomina Sobre maneira O teor de salinidade Da água Alto Né Os minerais Da água Do nosso subsolo São bastante Comprometedores E que não serve Grande parte Não serve para produção Né De irrigação Não serve Quando você tem água Que dá para os animais bebês Já é uma coisa extraordinária Mas por outro lado Por outro lado Nós estamos perdendo A oportunidade De Alimentar esse lençol freado Grande parte Do lençol freado De aproveitar Para realimentar Esse lençol freado Como Veja só Na nossa região Nós temos vários rios E riachos Que Quase sempre Todo ano Esses rios Que são rios intermitentes E riachos Mesmo chovendo pouco No geral Mas quase Todo ano Quase todos esses rios E riachos Passam Com a enxurrada D'água Interessante Essa água É para onde Quando é bastante No nosso caso aqui Ele vai para um grande reservatório Que é o Boqueirão Né Passou deputado As pessoas Lá em Boqueirão Quando é Numa intensidade menor Ele vai 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 E se perde Se perde ao longo do rio Ao longo do rio Ainda se aproveita Então Uma tecnologia Que já existe É fazer O trabalho De barramento Da água Nesses rios Nesse leite Nesses riachos Para fazer com que Se alimentasse Aquele lençol freático No leite Daquele rio E transformasse A parte Daquele riacho Onde ele está passando Numa área De produção Eu vou aqui Salientar Que estas matérias Vai ser uma série De matérias Produzidas Começando aqui Para o Zé Bento E a gente vai produzir Vários vídeos Com ele Com esse tema Foi sugerida Por um espectador Nosso Lá do Pernambuco Para quem eu quero Mandar um abraço Nosso amigo Marcos Vasconcelos Sempre atento Ao nosso canal Sempre nos prestigiando Com seus comentários Sua atenção E Pela passagem Do dia Da caratinga Que será amanhã Ele sugeriu Que produzíssemos Algumas matérias Ouvindo pessoas Que entendem do assunto Sobre a caatinga Então manda um abraço Aqui para o nosso amigo Marcos E estamos aqui Realizando o seu pedido Marcos Que foi uma honra Para nós Valeu Vamos continuar Zé Bento Pois é Primeiro Eu quero Fazer uma correção Apesar de você estar dizendo Conversar com pessoas Que entendem Eu não sou um entendedor Da história Eu sou um curioso Mas que vivencia Na prática Já tem vivenciado Sofrido bastante Por conta da Já despertado Também no processo Para a importância Da gente repensar A forma de convivência De relação com a natureza Então como eu ia dizendo Uma das alternativas Ao meu ver Seria Trabalhar essa possibilidade Dos barramentos Mas não só Os barramentos A gente vê Nos nossos municípios Na nossa região No estado E nos municípios Onde tudo acontece É todo um trabalho Muitas vezes De fazer passagens molhadas É de fazer uma estrada De fazer uma recuperação Numa estrada Pavimentação Essa coisa toda Mas passa no leite dos rios E não se faz Nenhuma ação Que possa Fazer com que A água que viesse ali Ficasse contida Para alimentar Aquele lençol freado No caso A gestão pública Pensou só No veículo Na passagem Por cima Não pensou na água A água é para passar Só faz a passagem Para o cara passar por cima E a água é para passar Para ir embora Nós trabalhamos Alguns projetos Aqui no município Onde ia fazer A passagem molhada Fazer a barragem subterrânea Ou seja E permeabilizar Aquela passagem E fazer Já aproveitar Todo o trabalho De levantamento Daquela passagem Para que a água Ficasse retida O máximo possível Ali onde desce O excesso da água O excesso da água É para passar por cima Nós temos hoje Lá no sítio Arruda Uma passagem molhada Inclusive já gravei lá Tem uma plantação De capim muito grande Lá O projeto Que nós estabelecemos Foi exatamente Fazer a passagem molhada Com a barragem subterrânea Infelizmente Dada a burocracia Do setor público Não deu tempo Para a gente fazer Aí quando o prefeito Entrou Modificou o projeto Não fez a passagem molhada Mas não fez a barragem Conforme a A impermeabilização Mas o O moço lá Que passava Que era vizinho A terra Que estava dentro Da terra dele Já participou De toda a discussão Com a gente Da época Ele pediu licença Lá e ele mesmo Fez a impermeabilização Ele mesmo fez Fez Mas aí Era para ter levantado Pelo menos Mais um metro Né Para que ela pudesse Acumular o máximo de água Porque o nosso projeto Ela ia ter Um quilômetro de água No leito do rio Do rio Para fazer a A alimentação Do lençol freado E um quilômetro De produção No mínimo Daria para plantar capim E ter cassinos Para sedentação animal Justamente No mínimo Sem ter isso Sem falar em outras culturas O riacho O rio Já possibilitar Os agricultores Fazer alguma coisa Assim Imagine fazendo Essa intervenção Então seria A medida que Fizesse mais intervenção Nessa direção Você de repente Estava potencializando Numa área geográfica Maior Né Exatamente O acúmulo d'água Consequentemente Isso ia favorecer Todo o sistema Do bioma De certa forma Né Ia produzir O verde Ia produzir Uma série de coisas E água Questão da O clima Com certeza Ia sofrer Ia se beneficiar Seria essa uma solução Para este problema Creio que uma das alternativas Uma das alternativas Até porque Lá no Rio Grande do Norte Na região de De Mossoró Aquela região acular Foi feito um grande trabalho Nessa direção Eu já ouvi falar Hoje eu não tenho mais notícia Não sei como é que anda Mas a época foi Um Era uma coisa assim Muito inovadora Muito interessante Do ponto de vista De convivência Com a Aquela região seca Né Para favorecer o sistema De produção Muito bom Então isso seria Seria muito interessante Seria um Além de todo o conjunto Dos outros trabalhos Né Com as barragas subterrâneas É isso Que é para potenciar a água Não é só para a água Na vegetação Você vai mostrando aqui Faz parte da vegetação E a chamada Maniçoba Maniçoba Né É Uma ração Que é Uma Uma forrageira Uma forrageira Grande potencial Sabendo utilizar Uma forrageira riquíssima Faz parte Do potencial Né E aí Trazendo para essa conversa A questão da A vegetação A gente estava falando A fauna Né A nossa região Principalmente Falando Especificamente No Cariri Na região do Cariri De Curumataú Aqui Se a gente vai olhar A nossa fauna Era composta de quê? Aqui nós tínhamos Bastante Já teve bastante No passado O famoso Tamanduá Tamanduá Não existe mais Já foi extinto Né A gente tinha O tatubola Hoje é uma raridade Saber que alguém Botou um tatubola Extinção Nós tínhamos É O famoso O 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 que foi devastado. Nós tínhamos pássaros, como por exemplo, a asa branca na nossa região. É uma raridade hoje a asa branca que veio por aqui, só passando uma ou outra, porque foi extinção. Juriti não está aparecendo, agora está começando a aparecer. A seriema, faz parte e está começando a aparecer. Agora, só está aparecendo, e só está existindo ainda algumas coisas, porque o Estado, a gente tem que reconhecer isso, e se o Estado não chegar junto com a fiscalização e o acompanhamento da preservação, não vai acontecer. Ninguém vai preservar. Hoje com a intervenção que chegou o Ibama, vem para cima mesmo, tem causado uma série de transtornos com algumas pessoas, isso tem ajudado bastante. Por exemplo, aqui tinha o azulão, hoje ninguém vê o azulão. É verdade, tinha muito, na nossa região tinha muito. Ninguém vê um. O canário da terra não tem por aqui. A raridade encontrava um canto na região. O canário da terra. O galho de campina ainda tem, mas tem diminuído bastante. O pessoal andou pegando bastante, né? E por aí vai. Então veja, tudo isso existia e corre o risco de ser extinto por conta da ação nociva do homem. A ação nociva do homem. O pré-ar ainda tem, e o pré-ar tem uma capacidade de reprodução muito grande, né? Então como tem palma, tem área de chique-chique, essas áreas de macambira, ele se reproduz com mais intensidade. Mas aqueles animais e aquelas aves que tem mais dificuldade de reprodução é uma raridade. Por exemplo, o cordoniche é uma perdice. A cordoniche parecia uma franguinha, né? Hoje você vê, é uma raridade encontrar uma. É uma raridade, né? O espantaboiada, né? Que é da família, mas é menorzinho, né? O cordoniche era o que chamava de perroxo, é aquele? O cordoniche, que é o perroxo, que tinha, né? Dentro das matas, quando chovia assim, só viu a festa que eles faziam. Hoje a gente não vê, não escuta um cantando mais por aqui. Lambus, né? Que chama, chama de lambu. É lambu, né? Isso. Se eu não estou enganado, aqui tem uma árvore também chamada jacu, né? Em alguma região nossa, né? E hoje não ia falar mais. Não tem mais. Já foi tudo extinto, tudo extinto, né? E se o Estado não chegar junto com muita força, com a fiscalização, com os instrumentos legais, as pessoas não vão fazer a preservação por espontaneidade. Por os gatos do mato, vários aqui, né? Hoje é raro se ver, né? Exatamente. E por aí vai. Então é preciso que tenha essa intervenção muito forte do Estado, né? No sentido de ajudar no processo da preservação. Se a gente pega, como eu estava falando, que é um fator agravante, podemos dizer assim, para a convivência na nossa região, é a questão da continuidade da chuva, eu tenho feito um acompanhamento aqui da chuva aqui na região e trazer alguns dados, assim, algumas informações para você ver como tem uma situação de descontinuidade do processo das chuvas. Em 2021, por exemplo, dia 26 de dezembro, deu uma chuva de 35 milímetros. 26 de dezembro. Finalzinho do ano. Finalzinho do ano. 26 de dezembro. Veio chover em 12 de janeiro, 4 milímetros. 4 milímetros. Aí em dezembro você não se sente motivado a plantar nada. Até culturalmente não se planta aqui em dezembro, né? Isso. Porque o nosso período, que a gente considera período chuvoso, é do mês de março, abril, maio, por aí assim, né? Por aí assim. E aí choveu, passou esse período todinho. Aí choveu direitinho até no mês de janeiro, até 27 de janeiro, nós tivemos 98,5 milímetros de chuva. Em janeiro. Em janeiro, em janeiro, né? Mas parou no dia 27 de janeiro e veio chover no dia 23 de fevereiro. Um mês depois. Quase um mês depois. Quer dizer, a planta que estava, se você tivesse plantado nesse período, que ela estivesse no processo de enraizamento, ela estava comprometida. Verdade. Seu desenvolvimento. Um mês depois não aguenta não. Agora, se você pega pelo índice do viométrico, já é bastante água. Né? Que são 98 mais 35, você já tem quase 130 milímetros de chuva. Problema está a distância da chuva, né? Exatamente. O período, a proximidade da chuva. É tanto que nós tivemos, em 2022, em 2022, até março, né? Para 222 milímetros de chuva. E o ano, nós fechamos com 452 milímetros de chuva. Em 2022. Basicamente, fazendo aqui uma correção, em 2022, até 31 de maio. 31 de maio. Quem plantou no período do mês de maio, no ano passado, conseguiu lucrar. Mas quem plantou antes, nós temos aqui, não conseguimos lucrar. Inclusive, eu sempre falo nos meus vídeos, que foi o ano dos teimosos. Porque teve pessoas aí que plantou três vezes para poder lucrar a última planta. Exatamente. Porque plantou e plantou a última no mês de maio. Se não plantou no mês de maio, não aceitou jeito nenhum. Só quem é teimoso mesmo é que lucrou o ano passado. Então, veja que nós temos essa história da descontinuidade. Esse ano, choveu no mês de dezembro, olha a história. No mês de dezembro de 2022, 23 de dezembro, choveu 70 milímetros. 70 milímetros. É uma coisa quase que rara aqui na região. É água, é uma chuva que é uma beleza. É muita água, é para dezembro mais ainda. Mas no mês de dezembro. Aí encerrou dezembro com 75 milímetros de chuva. Quer dizer, foi mais 5 milímetros. Aí veio janeiro, veio janeiro. Água enchuvada, mas espaçosa o tempo de um para o outro. De um para o outro. Mas mesmo assim está mantendo o molhado, a umidade está mantendo. E há uma perspectiva. Até agora nós já temos com 250 milímetros de chuva. Aqui na nossa área nós estamos. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos tendo, o ano passado fechou com mais de 500 milímetros. É uma boa quantidade de água. Mas se você não tiver uma forma de aproveitar, de armazenar essas águas. Para ter uma diversidade de formas adequada. E se não tiver a vegetação, o bioma não estiver preservado. Que quando chove, a gente pode muitas vezes. Nesse índice, provavelmente da nossa região. A gente pode não lucrar. Mas onde tem vegetação nativa, a vegetação do nosso bioma. Ela se reproduz em uma velocidade enorme. Possibilitando assim uma produção de alimentação animal. Na própria natureza. Na própria vegetação. Para criação de caprino, para criação de ovino. Principalmente. Por exemplo, nós temos aqui uma vegetação que tudo isso vai se transformando em alimentação para os animais. A folha vai caindo, vai madurecendo. Os animais vão comendo verde. Essa coisa toda. Mas se não tiver vegetação. Como muitas vezes as pessoas têm utilizado de forma errônea. Tem tirado a mata nativa. Faz campo para plantar capimbufo. Quer dizer, você tira a policultura. Que é uma quantidade muito grande de vegetais. Da própria natureza. Para transformar em uma monocultura. Que é plantar capimbufo. E que capimbufo precisa de chuva. Precisa de água para a gente se reproduzir. Né? E precisa de água e chuva com uma certa continuidade. Não é, ele não tem a resistência que tem as plantas nativas do nosso bioma, né? Do nosso bioma. Quer dizer, é uma estupidez você tirar a mata nativa para introduzir a forrageira capimbufo. Para a nossa região. Né? É isso. Quer dizer, é uma falta de boas ações, de convivência com os desafios da nossa região. O semiárido e aproveitar bem ou potencializar a ação para favorecer o desenvolvimento do bioma. Né? Catinga. Meu amigo Beto, eu quero lhe agradecer pela... Eu acho que isso é um trabalho de utilidade pública. É isso que a gente está fazendo hoje. Afinal, o nosso canal tem esse perfil. De informar, de informar com orientação de quem vivencia. Muitas vezes não é um acadêmico, não é um técnico, mas é uma pessoa que tem conhecimentos com a natureza. No convívio, no seu dia a dia. Que foi formado nessa universidade. E às vezes passa informações. Então, eu tenho que agradecer e dizer que todo dia a gente está em algum lugar buscando matéria como essa, de relevância para o nosso povo. E para isso temos duas empresas que nos fazem chegar até aqui, que é o Romero Material de Construção e o Mercadinho Velho Chico. Temos a Prefeitura de Tenório, que se agradando do nosso projeto cultural, está nos apoiando. Agora eu quero agradecer o amigo e deixar você à vontade, caso queira falar mais alguma coisa, explanar mais alguma coisa. Eu que agradeço, Alias, a oportunidade e me parabenizo por esse trabalho, porque é importante divulgar o máximo possível as informações que forem possíveis de captar. Com certeza, cada um vai ter uma capacidade maior de informar mais, de trazer mais inovações. Mas todos contribuem, de certa forma, com a sua prática, com a sua vivência. Vejo que esteja sensibilizado para ajudar a fazer a nossa região desenvolver. E hoje, principalmente, a trabalhar numa perspectiva de preservação da nossa natureza. Sou pena de pagarmos um preço muito alto no futuro, de não deixarmos uma boa herança. Agradeço demais. Boa sorte e êxito no trabalho. Ok, meu amigo. Valeu, obrigado. Muito obrigado mesmo, Bento. Valeu mesmo. Obrigado, Bento.